E... fala galerinha do Youtube! Escofãozito na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, galera! Vamos lá pra nossa próxima missão ali no Franklin, beleza? É... quem viu a última missão aí, a gente levou lá aquele carregamento dos carros, do roubo que a gente fez. E vamos ver o que vai dar nessa missão de hoje, galera. Mas antes disso, bora rodar nossa vinheta e bora pra jogatina! Bom, galera, vinheta rodada! Bora lá pra nossa missão aqui do Franklin, vamos ver o que vai dar hoje aí nessa missão, galera. Mas antes de iniciar essa missão aqui, vamos deixar muitos e muitos likes, galera! Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora e compartilha aí com seus amigos, beleza, galera? É muito importante que vocês compartilhem aí pra dar aquela moralzinha pro nosso canal, o engajamento, pra gente poder crescer aí cada vez mais. É... antes de iniciar essa missão, eu meio que, né, acordei lá na casa do Franklin, peguei essa nossa nave aqui que a gente tinha roubado aquele dia, deixado na garagem, e vamos fazer a missão com esse carro aqui que é mais rápido, vai que seja uma missão que a gente precisa de um pouco mais rapidez, né? Digamos assim. Bom, galera, eu vou deixar nossas redes sociais passando aí embaixo pra vocês, tanto do Instagram quanto do Facebook, segue nós lá, rapaziada! Dá essa moralzinha, e vamos bater logo mil seguidores no Instagram e mil inscritos aí no canal do YouTube, mano! Tamo aí com 166... não, 266 inscritos, graças a vocês, mano! Sou muito grato a todos vocês, galera! Eu acho que a gente passou aqui da casa do Franklin, né? Acho que é pra cá. Vamos ver o que vai dar nessa missão aí de hoje. Por causa dele é logo ali, ó. Vamos ver o que nós temos pra hoje aí, rapaziada. Bora lá. Ih, lá vem essas malucas de novo, ó. Lá vem a chia maluca dele. Já vi que o Trevor tá ali também, ó. Boladão, mano. Mandou cala a boca, ficou todo mundo quietinho, tadinho. Oh, meu N-word, hein? O que é isso? O que é isso, homie? O que é isso, homie, hein? É assim que você reage? Caiu de cara, mano. É muito pamonha, mano. Ih, ficou puto. Foi engraçado no começo. Essa é boa, rapaziada. Hum, aceitou a desculpa dele, foi? Ok. Ok, então... Vamos abraçar. Ih, tá carente. Ai, coitado do... De Trevor, galera. É uma criança. Mano, cara, você tá bem? Sim. Eu só tô com a pedaça, sabe? Olha, eu amo você, certo? Mas eu teria... Eu teria... F***! Olha, cara. Lester disse que você tinha alguma informação para nós sobre o Michael. Michael? F*** Michael, eu espero que ele está morto. Mano, eu conheço vocês também, mano. Vamos lá, cara. Mano, vocês dois já tivéssemos antes, mas o que aconteceu no norte de Yankton? Alguém pincelou ele, mano. Quem? Meu amigo Ron conheceu esses cães chineses. Eles são de Yangshan, em China. Nós tivemos alguns problemas. Eles pensaram que Michael era um ser humano e os roubou. Sim. E agora parece que eles estão mantendo eles em algum lugar na cidade. Eu acho. Vamos, mano. Bom, vá se machucar. Você quer esse pedaço? Isso é seu negócio, ok? Ele está morto para mim, ok? E as chances são, se e quando eu o vejo, ele vai estar morto para todos outros também. Que isso, Trevor. Vamos lá, brother. Não vai fazer isso. Você está empurrando seu lucro, amigo. Que isso, Trevor. Tem que ir lá com nós, porra. Dá essa moral, mano. Ih, tá puto. Nossa, que soco, velho. Tá boladaço, mano. Receitar um calmante aí para o Trevor, galera. Tá maluco, mano. Ei, eu sou eu. O que o Trevor disse? Man, Michael está sendo ajudado por uma chinesa crew. Porque o Trevor. A ironia não se perde. Eu estou enviando um aplicativo para o seu celular. Mas Michael's cell só voltou online. Isso vai registrar o seu signal. Isso vai funcionar melhor. O que mais você vai chegar. Be careful. Claro. Não. Putz, grilo, mano. Eu te disse. Ele não é o meu gila. Não tentem me persuadir. Vocês não são amores. Ele está rindo em você, você fucking idiot. Você está fazendo um erro. Isso custa muito dinheiro para você. Eu vou gravar em todos os favoritos que eu consegui no Médio-Oeste. E aí você matou vários bons homens. Boa noite, hein? Boa noite. Boa fucking day para você. Muita ele. O Trevor Phillips ainda está vindo. Oh, 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 oh. Não, ei, ei. Putz, grilo, mano. Não mata ele não, velho. Putz, puta que pariu. Vamos alterar aqui para o Franklin, mano. Talvez o Franklin vai lá ajudar ele, mano. Não é possível, velho. Caraca, ainda tem tempo ali, mano. Vamos ligar o aplicativo aqui, mano. De hacker lá do Lester. Bora, Lester, bora. Bora lá, vamos achar esse sinal aí, mano. Acho que valeu a pena pegar esse carro que é rápido, né, galera? Que tem um tempo ali em cima. Será que se, porra, finalizar aquele tempo o Michael morre, mano? Acho que isso aqui é só manter nessa reta, tá ligado, galera? Ó, e o negócio vai ficando de lado, a gente tem que meio que ir virando assim, ó. Ó, acho que a gente achou o lugar ali, hein, mano. Olha lá, o North Yacon. Ó, o cara tá falando sobre North Yacon, velho. Acho que é assim que se fala. Eu vou parar aqui, mano. E aí, mano, vou pegar uma arma aqui, velho. E aí, mano, eu vou pegar uma arma aqui, velho. Viu? Sabia, mano, que era esses caras. O tempo até acabou. Tem mais, ó. É só tiro certeiro, mano. Resgate o Michael, ó. Achamos o lugar mesmo, galera. Achamos a porra do lugar, velho. Vai embora, velho. Você tem um velho que não se perigou a você. Michael! O que é isso? O que é isso? Vai... ... 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 Eu tenho o cara errado aqui! Onde você está, mano? É hora de liberar esse cara! Oh! Michael! Onde você está? Onde você está? Michael! Nossa, caiu dentro do ácido, galera! Olha que foda! Ei, Michael! Ei, o que você tem, cara? Caralho! Perigoso esse, mano! Nossa, o cara quase acabou com a nossa vida, galera! Não, vamos segurar um tempo aqui, velho! Tá maluco? O cara deu um tiro, mano! Deu uma aumentada, deu uma aumentada! Pô, você tá doido, velho! Você tá doido, mano! Cê viram isso, galera? Que tiro, mano! Cê viram isso, galera? Que tiro, mano! TEM UM CARA QUI, E... TEM UM CARA QUI... Mão, morreu... Você tem um velho branco que não perdoe a você, Michael! Ei! Ei! É francamente! Onde ele tem você? Onde você está, irmão? Michael, vai! Onde você está? Michael! Michael, você está aqui comigo? O Trevor não me dê uma maldita sobre esse maldito! Ei, Michael! Você tem o outro cara aqui! Você tem o outro cara aqui! Olha isso! Ah! Eu não posso acreditar! A máquina! Vá aqui rápido, irmão! Você não vai se derrubar! Vá aqui! Vá aqui! Caraca! A máquina triturou ele, galera! Vai ser pipoco brabo, galera! Vai ser só tirão! Morreria porque o nosso querido Michael está lá, como? Sofrendo, mano! Pendurado, sangue descendo pra cabeça, mano! Aquele aqui! Quase que eu mato ele, mano! Há mais caras que vêm de lá! Coloque-me a arma! Vamos! Coloque-me a arma! Ah, eu tenho um também! Você estava correndo, meu irmão! Calma-me! Eles precisam se derrubar forte, irmão! O que é isso? O que é isso? Parece que eles realmente querem o Trevor morto! Vá figure! Pegue-me aqui, cara! O que mais eu tenho que fazer? Ei, veja aqui! Que essas dois tiram de lá! Eu amei! Quero atirar! Oh, não... Vou atirar tudo! Ah, vou ate aí! Acredita! Não estou ouvindo o canal! Você pode se derrubar? Espere o caminho, então desses vamos sair daqui! Ah, começou a começar a sentir que está aqui. Caraca, é muito mesmo, mano? O chinesinho brota, sei lá, mano. Ah, meu Deus. Caraca, precisava fazer só isso, só agora? Tá de sacanagem, né, Michael? Bora. Vamos, vamos, vamos. A gente vai matar ele! Vámonos! Eles foram mortos! Eles foram mortos! Vámonos! Vámonos! Talvez, vamos lá, para o outro lado. Vámonos! 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 Já peguei uma arminha deles aqui. Furreco, mano. Estamos apenas procurando sair daqui, cara! Ei, olha! Aqui é o caminho fora! Isso tem que ser tudo, amor! Nós deveríamos ir, cara! Vamos! 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 Essa é a minha missão de rescate, garoto! Vamos! Eu só quero voltar. Vámonos! Eu vou te pegar aqui! Por que você põe? Oh, porra! Mano, eles estão seguindo! Se eu puder ficar acostumado a ser um apropriado, eu acho que eu posso perder! Ei, você tem que olhar, cara! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Só bora, mano! Porra, esses carros estão de sacanagem, mano! Tá jogando de propósito, mano! Tá jogando de propósito, mano! Caralho, mano! É de sacanagem, né? Porra! É de sacanagem, né? 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 Agora explodiu o carro deles, mano! Tá doido, rapaziada! É, talvez não! Ele vai, e a próxima coisa que eu sei, eu estou em Los Santos, em uma f***a mule! Onde você está? Sim, graças a você! Diga, como você me encontrou, de qualquer forma? Minha família olhou por mim? Caralho, salvou o Michael, mano! Tudo acabado, mano! Ei, certeza que você não quer entrar? O que? A sua grande, feita de casa? Pessoal, eu já estou depressa, certo? Ok, mas, ouvindo, obrigado! Olha, mano, antes de você ir, o que aconteceu lá? Eu disse, Trevor foi louco, tentou me matar, eu me saquei os chineses. Mas, antes de tudo isso, eu estou falando sobre a face. Trevor, esse cara, Brad, mano! Eu sei o que você disse! Ok, olha, eu fiz uma chamada de julgamento. Eu não sei se foi o certo, eu fiz o que eu pensava que tinha que fazer. Eu tinha uma família jovem, Franklin. Eu estava morrendo com uma equipe de fãs loucos, com nada a perder. Eu vi um futuro. Um futuro para mim, para minha família. Eu levou isso. Você levou isso? Man, você matou todos os fãs que você conheceu. Foi isso ou morreu. Olha, eu sei que isso parece frio. Eu não esperava que você entende isso. Não ainda, mas você vai. Quando você tem tais de sua própria. Olha, você acorda um dia, e... seus braços... eles apenas nos dão. Você só não pode correr mais. Ok, cara, olha. Você assiste seu lado, ok? Quando Trevor descobre que você ainda está vivo, eu não sei o que ele vai fazer. Não se preocupe com o Trevor. Ele não vai chegar perto de mim. Ei! Você assiste seu lado. Você ouve? Mano, não é eu que ele vem. Você está indo para frente. Nós estamos direto. É você, cara. É você. É você. Eu só digo. Sei lá, mano. É isso, rapaziada. Missão cumprida. Carne fresca. Vamos ver aqui, mano. É. Lavou o roxinho. Deu aquela... aliviada. E foi isso. Foi isso, galera. Nossa missão aqui foi cumprida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sensacional. Deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês não ficarem por fora de nada, galera. E compartilhe com seus amigos. Depois dessa, rapaziada. Eu acho que eu vou até aqui tomar um whiskyzinho porque... Porra, o bagulho foi de verdade, mano. Bora, porra. Tomar um whiskyzinho aqui de leve. Galera, vou deixar nossas redes sociais passando embaixo para vocês. Segue nós lá, mano. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Dá aquela moralzinha. Vocês são brabos, rapaziada. Vamos lá. Eita. Que explosão foi essa, mano? Deu uma explosão ali, hein, mano. Enfim. É... Vou ficar com esse vídeo por aqui, galera. Um grande abraço do Scorpionzito. Um beijão. E... Fui!